A Paz Bendita do Salvador O Senhor Jesus Cristo Seja com todos O apóstolo Paulo Escrevendo aos Efésios No capítulo 6 Versículo 4 Ele disse E vós pais Não provoqueis a ira A vossos filhos Mas criai-os Na doutrina E a demonstração Do Senhor Eu quero comentar A parte A Do versículo citado O que seria O que significa Os pais Provocar A ira Aos filhos Eu vou mostrar Dez motivos Primeiro Quando se dá ordem Sem ser o exemplo Jesus Cristo disse No evangelho De João capítulo 13 Versículo 15 Eu vos dei O exemplo Pai Mãe Para vocês Exigirem Uma coisa Dos filhos Vocês tem que ser O exemplo Porque se vocês Falam Exigem Uma coisa E no entanto Não praticam O que exigem O que falam Não fica bem Não tem consistência Segundo motivo Quando disciplina Sem motivo justo Disciplina É boa É necessária Mas com equilíbrio Se há pais Que vão para o extremo Do relapso Filhos São criados Sem disciplina Sem correção Falando o que querem Fazendo o que querem Há outros que vão Para o extremo Da rigorosidade São rigorosos É aquela marcação Em cima Dos filhos Disciplina Sem motivo Justo Vocês tem que entender Que meninos Agem como meninos Gritam Correm Pulam Primeira carta Os corintios Capítulo 13 Versículo 11 Paulo disse Quando eu era menino Eu agia como menino Fazia as coisas De menino É claro que Eles tem que ser disciplinados Mas equilibradamente Terceiro motivo Quando nunca se mostra amor É só levantando a voz É só falando autoritariamente É intimidando Que vai bater Em Hebreus capítulo 12 Versículo 6 Está escrito Está escrito que Deus Corrige aquele Que Ele ama Pai, mãe Vocês têm Que corrigir Com amor Quarto motivo Quando nunca os compreende No livro dos salmos Capítulo 103 Versículos 13 14 Está escrito Como um pai se compadece Dos filhos Ele, Deus Se compadece de nós Por quê? Porque ele conhece A nossa estrutura Sabe Que somos Você tem que compreender Pai Você tem que compreender Mãe A fase Que o teu filho Está passando Ser amigo dele Ser amiga Da tua filha Mãe Quando A filha Do irmão Brana Rebeca Estava naquela fase De rebeldia O irmão Brana Diz que Voltou E pensou Pensamentos De quando Ele tinha Dezoito anos Quinto motivo Quando Nunca Admite Que errou Às vezes Pais Você pensa Que não Mas Pedir perdão Para o filho É um ato Nobre Filho Você Perdoa Papai Eu achei Daquela maneira Eu estava nervoso A mãe Falar Filho Filha Você perdoa Mamãe Isso é um ato Nobre Isso te Dignifica Diante dos filhos Agora Agora os pais Mesmo Errado E não Admitem Que estão Errados Provoca Os filhos A ira Sexto Motivo Quando Se exige Do filho Além do que Ele pode Oferecer Deus 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 Não faz Isso Conosco Primeira Carta aos Coríntios Capítulo 10 Versículo 13 Diz assim Não Veio Sobre Vós Tentação Senão Humana Mas Fiel É Deus Que Não Vos Deixa Ser Tentados Acima Do que Podeis E por Que Você Pai Você Mãe Vai exigir Do filho Além Do que Ele pode Oferecer Reconheça Seus limites Sétimo Motivo Que leva Um filho A irar-se Contra os pais Quando Nunca Há Diálogo Com Os filhos Pai Mãe Vocês Têm Que dialogar Conversar Com os filhos Tem Pai Que Quase Não Conversa Com os Filhos Aquele Autoritarismo É Gritando O Filho Fica Inibido De Conversar Com o Pai Usa Mãe Como Intermediária Chega Na Mãe Mãe Eu Precisava Falar Com o Pai Mas Estou Sem Jeito Senhora Fala Para Mim Tem Que Haver Laços De Amizades Entre O Pai E O Filho Oitavo Motivo Quando Nunca Se Faz Um Elogio É Só Comparações Negativas Comparo O Filho Com Filho Do Vizinho Você Está Vendo O Filho Do Vizinho É Mais Inteligente Do Que Você Ele Passou De Ano Vocês Começaram Juntos Na Escola Ele É Mais Inteligente Você É Um Atrasado Você É Um Burro Usa Até Termos Pejorativos Isso Faz Mal A Criança Ao Filho Nono Motivo Quando Há Hipocrisia Religiosa No Comportamento Dos Pais Ah Pensam Vocês Que os Filhos Não Observam Os Pais Na Igreja São Uma Coisa Dentro De Casa São Outra Hipocrisia Religiosa Os Filhos Observando Aquilo Os Pais Vão Perdendo A Força Moral Para Corrigir Os Filhos Décimo Motivo Que Leva Um Filho Ou Uma Filha A Irar-se Com Os Pais Quando Há Falta De Incentivo Provérbios Capítulo Doze Versículo Vinte Cinco Diz A Solicitude Do Coração Do Homem O Abate Mas Uma Boa Palavra O Alegra Uma Boa Palavra Alegra o Filho Filho Você Pode Você Vai Conseguir Você É Meu Herói Você Vai Vencer Não Se Dê Por Frustrado Por Desanimado Se Não Deu Certo Agora Da Próxima Vai Dar Você Vai Conseguir É Só Querer É Só Ter Disposição É Só Se Esforçar Você Tem Potencial